Você sabe quais são os estados mais ricos do Brasil? Nesse vídeo, eu vou te apresentar o top 10 dos estados mais ricos de acordo com o PIB de cada um deles. Mas antes, comenta aí em qual estado você mora e se você acha que ele vai aparecer ou não nessa lista. Começando com o estado que está em décimo lugar, que é o Pernambuco, com o PIB de R$ 197,9 bilhões. A população estimada é de R$ 9,6 milhões de habitantes e sua renda per capita é de R$ 829. O Pernambuco tem uma economia bem diversificada. Com certeza, é uma das economias mais desenvolvidas da região nordestina. E também é um grande produtor de cana de açúcar e algodão. E na zona da mata, onde fica sua maior zona industrial, predominam as fábricas de alimentos, automóveis, produtos farmacêuticos, vidro, etc. O turismo também é uma atividade muito importante para o estado. O litoral pernambucano chama a atenção de qualquer pessoa. E apesar de ser um estado tão rico, a pesquisa da FGV aponta que 50% da população vive em condições de pobreza, ganhando até R$ 497 mensais. É importante destacar que, de acordo com o Banco Internacional, a situação de extrema pobreza se enquadra para pessoas que ganham menos de R$ 2 por dia. Então, qualquer pessoa que receba até R$ 300 por mês, são consideradas viver em pobreza extrema. Mas, não podemos esquecer que o Brasil tinha um auxílio emergencial, auxílio Brasil, que oferecia em média R$ 600 por pessoa. Logo, não deveríamos ter ninguém vivendo na pobreza extrema, pelo menos aqui no Brasil. Então, se você por acaso conhece alguém que esteja vivendo uma situação muito difícil, tente ajudar essa pessoa a fazer com que ela também receba esse auxílio, porque é direito do brasileiro. Continuando. Em nono lugar está o estado de Goiás, com PIB de R$ 208,7 bilhões e uma população de 7,2 milhões de habitantes. A renda per capita está em R$ 1.276. Goiás é um estado muito importante com a questão da agropecuária. Os principais produtos agrícolas produzidos por Goiás são a soja, o milho e o tomate. Na pecuária, a carne bovina e suína são os bens mais produzidos. E na parte da exploração de minérios, se destacam as minas de cobre, amianto, níquel, nióbio e ouro. Outros setores que se destacam são a indústria alimentícia, a indústria dos calçados, automobilística e farmacêutica. O turismo também é bem forte em Goiás, principalmente nas cidades históricas e nas regiões com águas termais. Isso ajuda a gerar riqueza para as cidades do interior. E a pesquisa da FGV aponta que apenas 22,5% da população vive em condições de pobreza com a renda de até R$ 497 mensais. Em oitavo lugar, que não é uma posição tão boa assim, está o Distrito Federal. Uma ótima renda por capita, não é mesmo? A economia de Brasília está baseada na mão de obra do funcionalismo público. O governo federal e distrital são os principais empregadores do Estado. E o turismo também é importante, principalmente o turismo de negócios. Afinal, Brasília, políticos, já sabe né? O setor de produção de legumes e verduras está concentrado em produzir apenas para o consumo interno. E na pesquisa da FGV, apenas 15,7% da população vive em condições de pobreza. Lembrando que jamais devemos depender de políticos para sobreviver. Devemos construir nossa própria história. E uma maneira excelente de fazer isso, na minha opinião, é através do YouTube, que paga por cada pessoa que assiste um vídeo seu. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso completo que ensina como ganhar dinheiro com o YouTube sem precisar aparecer, basicamente igual eu estou fazendo aqui né? Continuando, em sétimo lugar está a Bahia, que foi a primeira capital do Brasil. Posto que você nem sabia disso né? O PIB da Bahia é de 293,2 bilhões. E a população conta com quase 15 milhões de habitantes. A renda por capita está em 843 reais. Diferente de Brasília né? Curiosidade, você sabia que somente o Estado da Bahia é do tamanho da França? Impressionante né? A Bahia é a principal economia do Nordeste no Brasil e tem um ótimo nível de industrialização. Na exportação, se destacam os produtos como o cacau, coco, a manga e o algodão. A Bahia também tem um papel importante na extração de petróleo e magnesita. E a zona industrial da Bahia é bem desenvolvida e tem muitas indústrias de vários setores. E mesmo sendo um Estado tão abundante, muitas pessoas vivem na pobreza de acordo com a FGV. 47,3% da população ganham até 497 reais mensais. Em sexto lugar está o Estado de Santa Catarina, com um PIB incrível de 323 bilhões de reais. Sua população é a metade da Bahia, cerca de 7,3 milhões de habitantes, com uma renda por capita bem interessante de 1.718 reais. O Estado de Santa Catarina é um dos mais desenvolvidos economicamente. Além de ser um dos maiores exportadores do país, possuem uma economia bem diversificada. Santa Catarina se destaca na produção de trigo, milho, fumo e maçã. E a produção de carne de porco e de frango também é muito importante para a sua economia. Os principais produtos industrializados que são exportados por Santa Catarina são os motores elétricos, bombas de ar e compressores. E o turismo também se destaca como um dos principais geradores de riqueza, porque além dos litorais catarinenses, temos também as regiões serranas. E na pesquisa da FGV, Santa Catarina é o estado com o menor índice de pobreza do Brasil, onde apenas 10% de sua população ganham até 497 reais mensais. Em quinto lugar está o Estado do Paraná, com um PIB de 466,4 bilhões, uma população de 11,5 milhões de habitantes e renda per capita de 1.541 reais. O Paraná conta com uma elevada produção de artigos agrícolas e pecuários. E se trata de um dos principais produtores brasileiros de trigo, feijão, milho e soja. E os principais produtos de exportação são a carne de ave e a soja. A sua indústria é bem desenvolvida, com destaque para automobilística, eletrônica, eletroportátil e celulose. A logística é bem planejada no Paraná, pois possui portos, ferrovias e rodovias que contribuem com a economia do estado. E no turismo, o destaque principal fica na fronteira, com as famosas cataratas do Iguaçu. De acordo com a FGV, 17% da população vive em condições de pobreza. Em quarto lugar, está o Rio Grande do Sul, com um PIB de 482,5 bilhões. Sua população estimada está em 11 milhões de habitantes, com renda per capita de 1.787 reais. O maior percentual do PIB do estado vem do setor de serviços, e eles têm a quarta maior produção do Brasil de aves e ovos. Na pesquisa da FGV, apenas 13% da população do Rio Grande do Sul vive na pobreza, com renda de até 497 reais mensais. Agora, vamos ao pódio. Será que você adivinha quais são os três estados mais ricos do Brasil? Aproveita e comenta aí, antes de terminar de assistir esse vídeo, quais você acha que são os estados mais ricos do nosso país. Em terceiro lugar, está Minas Gerais. Com um PIB impressionante de 651,9 bilhões e uma população de 21,4 milhões de habitantes, a renda per capita está em 1.325. Minas tem muitas riquezas e produz quase tudo que você pode imaginar. A produção de café é um dos destaques, e não é à toa que o cafezinho mineiro é tão conhecido. E apesar de ser um estado tão rico, 25% da população vivem numa situação de pobreza, de acordo com a pesquisa da FGV. Em segundo lugar, está o famoso Rio de Janeiro. Um PIB incrível de 779,9 bilhões e 17 milhões de habitantes, com renda per capita de 1.724 reais. O Rio de Janeiro também já foi a capital do nosso país. Acho que você também não sabia dessa, né? E a produção de petróleo é o alicerce da economia do Rio. Esse é o principal produto de exportação do estado. Na região dos lagos, se destaca a exploração do sal. Existem muitas indústrias no Rio de Janeiro, com grandes portos e fábricas. E o turismo é um dos principais geradores de renda também, porque atrai pessoas do mundo todo em todas as épocas do ano. E na pesquisa da FGV, 22% da população vive em condições de pobreza. Agora, vamos falar do estado mais rico do Brasil. O meu estado, São Paulo. Olha esse PIB, 2,34 trilhões de reais. Acho que só o PIB de São Paulo, sozinho, dá o PIB de todos os outros estados do Brasil. Mas a população também não fica pra trás, né? São cerca de 46 milhões de habitantes. E a renda per capita está em 1.836 reais. Uma curiosidade é que somente o estado de São Paulo é do tamanho da Inglaterra. E São Paulo é o principal centro econômico e industrial do Brasil. Todos os setores são bem desenvolvidos e tem uma grande participação na economia. Na agricultura, se destacam as produções de cana-de-açúcar, algodão, soja, feijão, laranja, batata, café, banana e por aí vai. Na pecuária, se destaca a produção da carne bovina, suína e aves, além da produção de leites e ovos. No extrativismo, a silvicultura é comum no interior do estado. E a indústria de São Paulo produz praticamente tudo, desde petróleo até aviões. E os serviços têm tudo o que você pode imaginar. E mesmo com tantos recursos, de acordo com a FGV, 17% da população de São Paulo vivem em condições de pobreza. E só pra você não esquecer, na descrição desse vídeo, tem um treinamento completo que vai te ensinar como ganhar dinheiro postando vídeos no YouTube sem precisar aparecer. Tchau!